Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisa mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver O que você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo, não Não precisam da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou caldói Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou caldói Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Sejam muito bem-vindos A Coxa Acústica É um prazer pra nós estar aqui de novo nesse palco Rodar a bamba Esse domingo de sol abençoado hoje Deus nos ajudou São Pedro colaborou com a gente Vamos embora, vamos animar a galera Tamo junto Aqui do meu lado, aqui na percussão O Zé Edoardo Chega no rei É isso aí, meu brother Tamo junto Ali no fundo tem o Frank Nos ajudando na percussão Ronaldinho na bateria No cavaco, o GCL No violão, a André Leocardi Olha o sol E aqui do meu lado Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou caldói Sou do ouro, eu sou vocês Só do mundo, sou Minas Gerais